Hoje Magazine TV, oferecimento, reunidas armazéns gerais, funerária Irmãos Almeida, Motominas, retífica nacional de motores, a Carpa, loja Bem Menos, Câmara Municipal de Patrocínio, da EPA e redehoje.com.br. O otimismo em patrocínio aumentou depois que uma audiência pública realizada na cidade definiu apoio para a implantação de um campus avançado da Universidade Federal do Triângulo Mineiro no município. O otimismo aumentou depois dessa audiência pública no auditório municipal, envolvendo pessoas de praticamente todos os setores da sociedade. O secretário de Educação, Eurípides de Assis Pérez, informou que o Conselho Universitário da UFPM vai analisar as propostas, mas segundo ele, o reitor da entidade, Virmontes Rodrigues Júnior, ficou impressionado. O secretário disse também que o município está no segundo passo em direção à negociação, que é apresentar à UFTM duas áreas para o funcionamento do campus e ainda colocar o município à disposição caso o reitor queira ver outros espaços. O vice-prefeito Fausto Amaral garantiu que o município está bem preparado para receber essa expansão universitária da UFPM. O prefeito de Cruzeiro da Fortaleza, ex-presidente da Associação dos Municípios do Alto Paranaíba, José Ricardo de Melo, disse que se o campus for implantado em patrocínio, vai beneficiar toda a região, uma vez que os jovens têm que estudar fora e essa oportunidade mais próxima muda a realidade. O reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Virmontes Rodrigues Júnior, gostou das áreas apresentadas pelo município. Disse que a universidade pública tem que ser instrumento de desenvolvimento e que a comunidade está determinada. Explicou que tem o compromisso de expandir a oferta de cursos e depois de consolidada a sede em Uberaba, o próximo passo são as cidades polo, como é o caso de patrocínio. O prefeito de patrocínio, Lucas Siqueira, explicou que existe um processo ainda a ser cumprido. A reunião do Conselho Universitário para aprovar o estudo para que a UFPM se instale no município. O próximo passo será levar este projeto para o Ministério da Educação para viabilizar os recursos necessários para a implantação do campus avançado em patrocínio. Cooperativismo é sinônimo de união, trabalho e confiança. E é assim que a Copa trata seus cooperados, como verdadeiros amigos. Cooperativa Agropecuária de Patrocínio, na união de seus associados à sua história de sucesso. Próximo dia ! Abertura Abertura